Eu tô aqui limpando o fogão, nossa, eu tô pensando. São momentos que a gente usa pra fazer reflexões, né? Nessa madrugada eu acordei de madrugada e rezei bastante. Rezei bastante porque a gente tem que clamar a Deus porque a gente percebe até os pensamentos dos outros, né? As pessoas acham que a gente não percebe as atitudes, discriminações, né? É, linguagens corporais. E a pior sensação que eu tive na minha vida é que quando eu tinha, assim, 16, 17, 18 anos, né? Eu olhava pras pessoas na rua e eu sabia quem tinha dinheiro. E quando a pessoa tem dinheiro no bolso, até o movimento dela andar muda. Tu olha pra pessoa que tem dinheiro, a postura dela muda, o olhar dela muda, tudo muda. Então, as pessoas acham que a gente não se apercebe de muita coisa. E elas esquecem que existe uma força superior regendo todo esse universo. E quando a gente fala, né? Falar em Deus é proibido. Parece que todo mundo, de repente, se acha super poderoso, empoderado, né? E a gente sente, a gente tem que aclamar a Deus, pedir perdão pelos pecados, colocar tudo nas mãos de Deus, pedir proteção divina, que nós estamos vivendo uma sociedade muito, muito egoísta, de gentes que se acham senhores, né? Estamos voltando à Idade Média, aos poucos. As pessoas estão se achando meus oligarcas. Nossa! Deus vê tudo. Deus vê tudo. Nada é pra sempre. Não é isso aí. Eu vou seguir limpando aqui.